Então a gente vai fazer agora mais uma aula de interpretação de frases em inglês, mais uma aula da nossa série Interpretando Frases. Então eu separei aqui uma frase bem rica em estruturas, bem rica em construções de frase para a gente estudar a fundo essa frase, palavra por palavra, estrutura por estrutura, para te ajudar a desvendar melhor a língua inglesa e te fazer mais presente aos fenômenos e as estruturas do inglês. Então vamos lá? A frase que eu separei hoje é a seguinte. Que significa, eu tinha ficado bem cansado depois das 10, então eu disse aos meus pais que eu queria ir para a cama. Eu vou ler mais uma vez em inglês a nossa frase. Então, que significa, eu estava cansado depois das 10, então eu disse aos meus pais que eu queria ir para a cama. O que está acontecendo aqui? E eu vou começar te ensinando essa estrutura aqui, o verbo to get, tudo bem? Que significa você ficar de algum jeito. E é o verbo, então é a ação, o verbo to get, mas só fazendo um parênteses aqui que é o seguinte. O nome do verbo mesmo é get, mas quando a gente vai nomear os verbos em inglês, chamar o verbo pela sua forma padrão, a forma de dicionário, o nome do verbo, a gente coloca esse to antes só para nomear o verbo. Então, por exemplo, eu falo to do, que é o verbo fazer. Eu falo to eat, que é o verbo comer. Eu falo to go, que é o verbo ir. E também falo o próprio verbo to be, que é ser ou estar. Daí que vem esse nome, verbo to be, porque o nome do verbo mesmo é be. Mas quando a gente vai chamar o verbo, o verbo tal, a gente usa esse to. Tudo bem? Vou sempre enfatizar isso para te ajudar. Então, deixa eu tirar essa parte, porque não importa a nossa explicação agora. Então, o verbo que eu quero te ensinar primeiro é o verbo to get, que significa você ficar de algum jeito. Por exemplo, você pode falar to get sick, que significa ficar doente. Você pode falar to get bored, que significa ficar entediado. I got so bored, eu fiquei tão entediado. Você pode falar to get rich. Get rich, que significa ficar rico. E você também pode falar to get tired, que significa ficar cansado. Tá bom? Então, a gente tem que to get tired é ficar cansado. Eu posso conjugar esse verbo em qualquer tempo. Eu posso falar, por exemplo, I got tired, que vai significar que eu fiquei cansado. Mas de onde isso aqui vem? Ele vem de to get, que é ficar de algum jeito. Get tired é ficar cansado. Só que olha o que a gente tem nessa frase. I have gotten tired. E olha o que está acontecendo aqui. Não está escrito I got tired ou I get tired. Está escrito... I have gotten tired. Está escrito I had gotten tired. Que significa eu tinha ficado cansado. Que forma verbal é essa? Que construção de frase é essa? Isso aqui é chamado de... Literalmente de past perfect. É chamado de forma formal. Gramaticamente é chamado de past perfect. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu vou te explicar de uma outra forma. Esse had, seguido de um outro verbo assim, é usado para você expressar a ideia que alguma coisa tinha acontecido antes de outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa tinha acontecido antes de outra coisa. Olha esse exemplo. Quando a minha mãe chegou em casa... Eu tinha limpado a casa. Presta atenção nessa frase. Quando a minha mãe chegou, eu tinha limpado a casa. O que você está passando com essa ideia do eu tinha limpado? Quando você fala assim... Você está falando que antes da sua mãe chegar, você já tinha feito uma coisa antes daquilo. Ou seja, a sua mãe chegou é o que aconteceu no passado. Você ter limpado a casa é uma coisa que aconteceu mais no passado ainda. É o passado do passado. É antes da sua mãe chegar. E justamente para você passar essa ideia de o passado, antes de uma outra coisa acontecer, você usa essa forma aqui do inglês. E essa forma vai ser construída através do had, mais o verbo na sua forma concluída. O que é isso? O had mais a forma concluída dos verbos. A forma concluída dos verbos é quando aquela ação já está terminada. É tipo no português, quando eu falo, por exemplo, ter fica tido, fazer fica feito, ir fica ido, ser fica sido, ficar ficado. Então, todos os verbos têm essa forma concluída na nossa língua. E em inglês também. Olha só como é que há alguns verbos em inglês na forma concluída deles. To do significa fazer. A forma concluída dele é done, que significa feito, ação concluída. To be significa ser. A forma concluída dele é been, que significa sido. O verbo to get é o quê? Ficar de algum jeito, como a gente aprendeu. Se eu quero falar essa forma concluída, fica gotten. Fica assim, ó, ficado. Tá bom? Mais um exemplo. To write, to write. Escrever. Na forma concluída ele fica written. Escrito. Tá bom? Então, forma concluída, o próprio verbo, a própria palavra concluída é a forma concluída do verbo concluir. Não sei se você pegou essa sacada. Então, essa frase que eu escrevi aqui em português poderia ter sido escrita em inglês usando essa ideia do had mais o verbo na forma concluída. Olha só. Quando a minha mãe chegou em casa, eu tinha limpado a casa. Que significa when, fica assim, when my mom got home. Significa, quando a minha mãe chegou em casa, eu tinha limpado a casa. I had cleaned the house. Esse had cleaned é justamente a ideia da ação que eu tinha feito. Eu tinha feito. Esse had done é o nosso tinha feito. Aqui a gente tem o verbo to clean, que significa limpar. Quando eu falo limpado, eu falo cleaned. Assim, ó. Limpado. Tá bom? I had cleaned. Então, eu posso construir com qualquer verbo, falar que eu tinha feito aquele verbo. Então, se eu falo, por exemplo, I had done, eu estou falando assim, eu tinha feito. Se eu falo I had been, eu falo eu tinha sido. To get, que fica gotten, ficado, eu estou falando I had gotten, eu tinha ficado. To write, que fica written, escrito, eu falo I had written, eu tinha escrito. To clean, limpar. Cleaned, limpado. I had cleaned. Eu tinha limpado. Então, essa estrutura aqui é o que eu chamo de past perfect do inglês, que é o I had e mais o verbo na sua forma concluída. Tudo bem? Então, baseado nisso, se I had gotten, se eu falo assim, ó. I had gotten, vai significar, eu tinha ficado, eu posso falar eu tinha ficado de qualquer coisa. I had gotten rich, eu tinha ficado rico. I had gotten sick, eu tinha ficado doente. I had gotten pregnant, eu tinha ficado grávida. I had gotten tired. Isso significa, eu tinha ficado cansado, tired, que aparece nessa frase. Só que, ele não fala só I had gotten tired. Ele fala I had gotten pretty tired, que é o mais fácil dessa estrutura aqui. O pretty, ele só aumenta a intensidade. Então, por exemplo, se old é velho, talvez você conheça essa palavra. Deixa eu descer lá embaixo para fazer essa explicação do pretty. Ó, pretty. Aumenta a intensidade. Então, vai significar algo como bem, muito, bastante, tá? Então, se por um lado eu posso falar, por exemplo, old é velho, Pretty old é tipo bem velho, está aumentando, bastante velho. Se tall é alto, pretty tall, pretty tall vai significar bem alto. E o que aparece nessa frase é que se tired é cansado, pretty tired é o bem cansado. Você está aumentando essa intensidade, tá? Então, vamos subir lá. I had gotten pretty tired. Então, eu tinha ficado bem cansado. Tudo bem? É o que a gente tem até aqui. Eu tinha ficado bem cansado. After eleven o'clock. E o after é o que dá para a gente fazer uma associação de palavra com o português, que é o depois, tá? After significa depois. E ele fala eleven o'clock. O que que é isso aqui? Deixa eu colocar lá embaixo o que que é esse eleven o'clock. Depois eu não vou descer mais tanto, não. Esse o'clock é uma estrutura que a gente usa para falar de uma hora em ponto. Então, eu posso falar, por exemplo, one, one o'clock. Significa a uma em ponto. Posso falar five o'clock. Vai significar cinco em ponto. E o que ele fala nessa frase é eleven o'clock. Que é o onze em ponto, tá? Eu coloquei depois das onze ou depois das dez aqui? Peraí, peraí, peraí. Meu Deus do céu! É depois das onze. Esse tempo todo eu estava colocando depois das dez. Mas é depois das onze, tudo bem? Fiz o meu disclaimer aqui. É depois das onze. Errado, errado, é onze. Acontece, quem nunca? Então, I had gotten pretty tired after eleven o'clock. Eu tinha ficado bem cansado depois das onze em ponto. So I. Esse so expressa a conexão. Aconteceu alguma coisa. Então. Ou seja, o resultado, conclusão, é igual o nosso então. Tá bom? Essa palavra aqui também a gente consegue associar com o português. So I, então eu, I told my parents. Eu disse aos meus pais. Olha o que a gente tem aqui. O verbo to tell significa dizer. O passado dele é told, que significa disse. Tá bom? Então, I told, eu disse. Percebe que ele muda completamente de forma no passado. I told, eu disse. Pra quem? My parents. Primeiro a gente tem esse my, que significa meu. Tudo que pertence a mim, eu posso usar o my. Então, eu posso falar, por exemplo, my friends, que significa os meus amigos. Eu posso falar my computer, que é o meu computador. Eu posso falar my duty, que é o tipo meu dever, a minha tarefa. Eu posso falar my father, que é o meu pai. E o que aparece nessa frase é my parents. Cuidado aqui com tradução, tá? Porque parents é meus pais. Pai e mãe, pai e pai, mãe e mãe. Enfim, meu casal de pais, tá bom? My parents. Tem um falso cognato aqui. Então, é uma palavra semelhante com uma palavra nossa do português, que não é traduzida igual, tá bom? Não é entendida igual. Porque a gente fala parente, é outra coisa. Por curiosidade, se parents é pais, como é que você fala parentes em inglês? Você pode falar assim, ó. My relatives or relatives, que significa meus parentes. Aí sim. Faltam essa aqui. Aí sim vai ser meus parentes, tá bom? My relatives, my parents. Tem uma diferença entre meus pais e meus parentes. So, I told my parents, eu falei para os meus pais, eu disse aos meus pais, I wanted to go to bed. E esse finalzinho aqui também tem bastante coisa interessante que a gente pode pontuar, que é o seguinte. Primeiro aparece o verbo to want, que significa querer. E quando eu quero falar que eu quero alguma coisa, é só eu colocar logo depois do want essa coisa que eu quero. Então, eu posso falar, por exemplo, I want water, que significa eu quero água. Eu posso falar, I want you, eu quero você. Eu posso falar, I want, what else? I want a new phone, significa eu quero um telefone novo. Porém, é diferente você falar que você quer alguma coisa para você falar que você quer fazer alguma coisa. Você consegue perceber que é uma ideia diferente? Querer alguma coisa e querer fazer alguma coisa são ideias diferentes. Quando você quer falar que você quer fazer alguma coisa, você vai falar, I want to. I want to. Tá bom? E aí, a coisa que você quer. Então, por exemplo, eu quero... Aí, a coisa que você quer fazer, tá? I want to é usado para quando você quer fazer. Então, I want to do, por exemplo. Eu quero fazer. E assim por diante, tá bom? Então, olha a diferença. Querer algo para querer fazer algo. Tá bom? Tem uma diferença aí. E ele usa justamente isso, ó. I wanted to go. Ele tá no passado. Lembra que eu falei para você aqui, ó. Deixa eu colocar I wanna be aqui em cima, só para ficar mais fácil da gente separar. I wanna go. I want to go. É eu quero ir. Se eu quero colocar no passado, é só colocar o want no passado. Fica I wanted to go. Assim fica aí. Eu queria ir. Eu quis ir. Tá bom? Tá no passado. I wanted to go. Apesar do want ter ficado wanted no passado, a estrutura aqui, você conectando com to, é a mesma. I wanted to go. Eu queria ir. E aí, tem uma característica interessante do go, que é o seguinte. O verbo to go significa ir. Para onde se vai, você aponta com to. Então, por exemplo, to go to the park. Significa ir ao parque. To go to school. Significa ir à escola. E o que ele fala aqui é simplesmente to go to bed. Que é ir para a cama. Não é o ir dormir. To go to bed. Você pode entender simplesmente como ir dormir. Afinal, você vai para a cama, você vai dormir. Espero eu. Então, I wanted to go. Eu queria ir. I wanted to go to bed. Para a cama. Tá bom? Então, na frase inteira, o que a gente tem aqui é I had gotten pretty tired after 11 o'clock. So, I told my parents I wanted to go to bed. O que significa? Eu tinha ficado bem cansado depois das 11. Então, eu disse aos meus pais que eu queria ir para a cama. Tá bom? Então, essa foi a frase que eu separei hoje. Confundi 11 ali no começo, que 11 é 11 mesmo, tá bom? Não se confunda junto comigo. 11 é 11. E eu espero que você tenha gostado dessas estruturas dessa aula que eu separei aqui. Use esse conhecimento para poder aplicar em outras frases que você acabar encontrando. Tá tudo bem se você não entendeu 100% das estruturas que eu trouxe aqui. Mas, com o tempo, você conhecer como essas frases estão sendo formadas vai te fazer um pouco mais presente para o resto das suas frases em inglês. Esse é o objetivo da nossa série. Esse é o objetivo do Interpretando Frases. Desvendar as estruturas do inglês. E assim, tornar a sua caminhada de contato com frases um pouquinho mais fácil. Aos poucos, você vai se tornando mais presente para essas estruturas. Tá bom? Então, se você gostou, clica aqui no gostei. Importante. E deixe também as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários que a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Então, até a próxima.